Se você já canta ou se você tá aprendendo a cantar, essas cinco dicas que eu vou te passar sobre coisas que você não pode fazer enquanto você tá cantando vão salvar a sua voz e a sua apresentação. A primeira coisa que você não pode fazer enquanto você tá cantando, inclusive eu fiz isso por muito tempo e colhi alguns probleminhas aí que graças a Deus foram corrigidos, é movimentar o seu pescoço sem necessidade. Eu tinha uma mania e às vezes eu me pego fazendo isso ainda e eu tenho que ficar me corrigindo, me esforçando pra lembrar de não fazer isso que é. Sempre que eu ia pra uma nota mais aguda eu fazia esse movimento aqui ó, esticava, virava o meu pescoço pro lado e esticava. O que acontece? Por que que você não pode fazer isso? A gente sabe que aqui fica a nossa laringe, sabe aqui no gogó, quando você engole uma coisa você movimenta? É aqui a sua laringe e dentro dela estão suas pregas vocais. Elas estão nessa posição aqui ó, suas duas pregas vocais. Quando você faz esse movimento, você tá tirando esse equilíbrio da sua laringe, ou seja, você tá fazendo com que suas pregas vocais não estejam em uma posição ideal. Isso vai afetar o seu som, isso vai afetar a funcionalidade das suas pregas vocais, isso vai gerar maior esforço nelas e dependendo da força e o nível que você faz isso, vai atrapalhar totalmente a vibração das suas pregas vocais. No longo prazo, isso vai acarretar problemas sérios na sua voz. Ah, hoje não aconteceu nada, amanhã também não, daqui a um mês também não, mas com o tempo, de pouco em pouco, isso vai gerando sobrecarga nas suas pregas vocais. Elas vão trabalhando fora do padrão que inclusive você treinou pra que elas trabalhassem. Sempre que possível, mantenha essa postura, olhando pra frente. Ah, tem alguma performance de palco que você precisa fazer? Se for algo pontual, você pode fazer. Isso não vai acabar com a sua voz assim, mas o que você tem que prestar atenção? Quando isso virou uma mania e você conhece alguns cantores, inclusive do sertanejo, que fazem isso daqui, você sabe como a voz deles está. Claro que eu não tô falando que é por causa disso, mas com certeza esse problema também é um agravante. Não movimente seu pescoço sem necessidade. Inclusive, se você gosta de técnica vocal, você precisa estar inscrito aqui nesse canal. Pra se inscrever é de graça e é simples. Tá vendo que tem um botão inscrever-se aqui embaixo? Só clicar nesse botão inscrever-se. E se você quiser ser avisado sempre que eu postar um novo vídeo, que eu entrar em uma live ao vivo pra tirar suas dúvidas de canto, de técnica vocal, sobre música, você precisa clicar no sininho que tem do lado desse botão inscrever-se. Clica nesse sininho e marca todas as notificações. Tá? Dessa forma você vai ser avisado sempre que eu postar alguma coisa nova aqui no canal. Vamos agora pra nossa segunda dica. A segunda dica é É a hora de você se divertir. Você não vai ficar pensando Ah, eu tenho que respirar desse jeito, eu tenho que fazer daquele jeito. Se durante as suas sessões de estudo você não conseguiu absorver aquela técnica, esquece, não vai fazer isso no palco. O problema disso é justamente esse. Você fica mais tenso na hora que você tá cantando. E você precisa se divertir. Se você fica tenso, bate nervosismo, você vai ficar apreensivo. Eita, eu tenho que abrir a boca desse jeito, eu tenho que fazer tal coisa, você vai errar a letra, você vai errar a nota, você vai desafinar. Então não pensa nessas coisas. Deixa rolar como você já treinou e deixa pra pensar em técnica, deixa pra pensar em tudo que você tiver que pensar durante o seu treino. Por isso é importante que um cantor treine, tenha uma rotina de treinos. Se você não sabe o que treinar, se você tá tentando aprender a cantar e não sabe por onde ir, tem um link na descrição pra você se tornar o meu aluno, tá? Vamos pra terceira dica. Não encha sua barriga de água enquanto você estiver cantando. Eu não tô falando que você não pode tomar água enquanto você tá cantando. Mas um erro que muito cantor comete é ficar dando aquela goladona de água. Pra sua voz isso não vai trazer problema nenhum. Mas pra sua apresentação, sabe naquela nota mais longa, aí bem nela vem aquele solucinho? Levanta a mão aí quem já passou por isso. Eu já cometi esse erro várias vezes. Então, não enche a sua barriga de água. Você precisou dar um golezinho na água? Dá um gole d'água bem pequenininho, sabe? Só pra dar aquela molhada no seu trato vocal. Aproveitando, você já sabe, né? Que a água que você toma agora não passa pelas suas pregas vocais. Ela vai pro seu estômago e percorre todo o caminho no seu corpo até chegar nas suas pregas vocais. Então, quando você toma uma água, você não tá molhando as pregas vocais. Por isso, você vai tomar aquela água pra dar uma refrescada? Não vai de golada, porque você vai ficar soluçando. Bem na hora daquela nota bonita, você vai soluçar, sabe? Esse soluço que dá quando a gente enche a barriga. Então, não cometa esse erro. Não enche a sua barriga de água. Quarta dica. Não se preocupe com a qualidade do som que você tá ouvindo. Por quê? É bem simples isso. Quando a gente tá cantando no palco, a gente fala Nossa, mas minha voz tá assim, tá assado. Eu tô ouvindo minha voz desse jeito. Tá com um pouco grave. Tá com muito grave. Ah, não sei o que o pessoal lá tá pensando. Deixa eu te contar uma coisa. Te lembrar, na verdade, de uma coisa. O som do palco, ele é um som de referência. Não é um som feito pra você curtir a música. Não tá com o mesmo peso que vai estar pras pessoas que estão assistindo na frente do palco. Pelo simples motivo. De que as caixas de som que tem maior peso, maior qualidade, elas estão viradas pro público. Você tá do lado de trás do palco. Você nunca vai ter a noção exata de como tá o som pras pessoas. Então, pensa no som que você tá ouvindo no palco como um som de referência. Pra você saber se você tá na nota, ouvindo os instrumentos que você precisa ouvir. E deixa o técnico de som cuidar do som que vai pro público, tá? Você nunca vai ter a percepção exata do som. Agora, se você fica nervoso, achando que, ah, o som tá saindo desse jeito lá, meu Deus, o que as pessoas estão pensando de mim? Elas não estão ouvindo o mesmo som que você. Tenha certeza de uma coisa. O técnico de som, ele quer tanto quanto você, que as pessoas ouçam um som agradável, com peso, que mova as pessoas. Então, não fica se preocupando com isso na hora que você tá cantando. Você tá lá pra cantar e dar o seu melhor cantando. Aquilo que você treinou antes, é o que você vai reproduzir no palco. O som, deixa com os técnicos de som. Eu sei que eu tô falando com pessoas de vários níveis aqui, mas se você ficou com qualquer dúvida, coloca ela aqui nos comentários, tá? Mesmo que seja pra me dar um oi, faz o seguinte, ó. Escreve aqui nos comentários a sua dúvida, ou se você não tiver dúvida, fala pra mim. Icaro, eu cheguei na quarta dica. Eu quero saber quem chegou até aqui agora, porque a gente vai pra quinta dica, tá bom? Vou contar com o seu comentário e o seu like nesse vídeo. Quinta dica. Não faça aquilo que você não domina no palco. Muitas vezes, a gente deu tudo certo na nossa apresentação, tá? A música tá rolando, tá muito legal. Aí você fica corajoso. Você quer ousar no palco, né? Você quer... Não, acho que aquele agudo que nunca saiu, vai sair agora. Vou te contar uma coisa. E eu já passei por essa experiência várias vezes, porque eu já me senti corajoso assim como você. No calor da emoção, tá tudo legal, tudo rolando. Aí não, vai sair agora porque, sei lá, eu acho que vai sair. Aí pá, você erra bem nessa hora. Porque você tá fazendo algo que você não domina. O músculo, a sua prega vocal, as nossas pregas vocais, melhor dizendo, são dois feixes de músculo. O músculo, ele não é inteligente, ele não pensa. Ele só faz aquilo que ele foi treinado pra fazer. Se você nunca fez isso bem, não é agora. Com um monte de adrenalina, você não ouvindo a sua voz, talvez a melhor forma que você poderia ouvir. Você ofegante, você lá naquela empolgação da sua apresentação. Não é agora que vai sair. Então você precisa estar muito seguro em tudo que você for fazer. No palco, é hora de criar, é hora de inventar, sim. Mas é hora também de você reconhecer as ferramentas que você levou pro palco. Tudo aquilo que você treina antes, se torna uma ferramenta pra você levar pro palco. Se você não treinou e não dominou antes, não leva isso pro palco. Você vai ter outras oportunidades. Não é a última vez que você tá cantando na sua vida. Faltou alguma coisa nessa lista? Escreve pra mim aqui nos comentários. Agora tem um erro muito comum que as pessoas cometem antes de cantar, que é o erro de não se aquecer corretamente. Eu fiz um vídeo de aquecimento guiado que vai te ajudar todas as vezes que você for cantar. É esse vídeo que tá aparecendo aqui do meu lado. Clica nele agora pra você aprender como aquecer a sua voz. E já salva esse vídeo também pra você usar sempre que for cantar. Antes de ensaio, antes de apresentação. Vai lá nesse vídeo. I love you.